Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Hoje o nosso texto está no livro de Salmos, capítulo 119, verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Você já leu esse Salmo todo? O Salmo 119 é o maior Salmo, o maior capítulo da Bíblia, com 176 versos, que exaltam a excelência da lei de Deus. Para que nós possamos amar a Deus de fato, nós precisamos guardar a lei e meditar nela todos os dias. Por isso eu lhe convido, tome um tempo hoje e leia todo esse Salmo 119. Você vai ser muito abençoado, vai aprender a amar muito mais a Deus e a sua lei, que é de puro amor. Oremos? Deus, grandioso e eterno Deus, tu és tão maravilhoso, nos deixaste uma lei de amor, a qual precisamos meditar todos os dias, para que possamos nos fortalecer em fé e te amarmos ainda mais, Senhor. Muito obrigada, porque nos deixe, através da tua palavra, tantos conselhos, essas orientações preciosas, que nos protegem. Nós te agradecemos e oramos, em nome de Jesus. Amém.